45 anos de sacerdócio do Padre Alberto, eu faço parte dessa história. Estou aqui com o Padre Alexandre Matias, para também nos dar a sua palavra, o seu sentimento, a sua sensação de viver um dia como esse. Bom dia, para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa história tão bonita do Padre Alberto, 45 anos de vida sacerdotal e eu faço parte dessa história, tive a graça de ser batizado por ele e hoje ajudá-lo como vigário paroquial. Então é uma grande alegria poder estar aqui e quero aproveitar para parabenizar o Padre Alberto pelos seus 45 anos de vida sacerdotal, 45 anos de luta, 45 anos de trabalho intenso a favor da igreja, a favor do evangelho, levando e anunciando a palavra de Deus a todos. Padre Alexandre, o senhor mesmo disse que Padre Alberto é um dos alimentadores da sua vocação. Isso estimula ainda mais o seu ministério, o seu sacerdócio, a também conduzir muitos jovens à vocação sacerdotal? Sem dúvida, sou filho aqui da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, me inspirei no Padre Alberto, a minha vocação começou olhando também o seu trabalho, olhando o seu exemplo, então eu hoje também como padre me sinto também nesse dever de suscitar novos jovens a esta vocação sacerdotal que é tão bonita. Então agradeço aí o testemunho do Padre Alberto e peço a Deus que me ajude para que eu também possa dar o meu testemunho aí para muitos jovens. Obrigado, Padre Alexandre Matias. 45 anos de sacerdócio do Padre Alberto Gambarini. Eu faço parte dessa história.